Seis hábitos para controlar suas emoções. Você quer controlar as suas emoções? Você quer ser senhor das suas emoções? Ao invés de ser o escravo das suas emoções, você vai ter que transformar cada um dos passos, são chamados de passos por alguns, em hábito. Eu que estou transformando passos em hábitos. Em matéria de emoções, eu já percebi que as pessoas não foram instruídas. Na verdade, elas foram destruídas. As pessoas não foram ensinadas. Na verdade, elas foram exterminadas. As pessoas não receberam uma direção. Na verdade, elas receberam uma contenção. É impressionante como uma pessoa pode tirar a própria vida pelo fato de não saber controlar suas emoções. Hábito número um para dominar as suas emoções. É o hábito da descoberta. Mais de 90% das pessoas nem sabem o que estão sentindo. O que você vai fazer para você identificar o que realmente você está sentindo? Você vai pegar uma folha, pega uma folha em branco aí, e aí você vai se fazer uma pergunta. Toda vez que bater ansiedade, toda vez que bater o excesso de preocupação, toda vez que bater esse sentimento de tristeza, você vai falar assim, o que eu realmente estou sentindo? O que está me preocupando? O que está me deixando ansioso? Você vai começar a anotar. Então, assim, descarrega. Primeiro momento aqui, esse momento da descoberta. Como é que você vai descobrir? Descarregando. Por quê? Quando você descarregar, muitas vezes você vai perceber que é só um equívoco da sua mente. Na verdade, você nem deveria estar preocupado. Então, você vai pegar e você vai jogar numa folha. Você vai literalmente descarregar. Você vai fazer uma sessão de descarrego para você descobrir. O que está me preocupando agora? O que eu realmente estou sentindo? Eu estou ansioso? Eu estou num momento assim, para baixo? O que está acontecendo? Joga no papel. Porque a maioria das pessoas não consegue enfrentar o sentimento porque ela não sabe o que está sentindo. Cara, é impressionante. Se você não anotar, você vai confundir diversas vezes o que você está sentindo. Você vai identificar suas emoções. Só isso, muitas vezes, vai resolver. O seu cérebro, às vezes, está viciado em se preocupar. Você arquivou na tua memória que se você não ficar preocupado, com o que há de vir, você vai perder a chance de dominar a situação que virá. E aí, o que acontece? Você foi doutrinado a ficar preocupado com o que há de vir. Porque se você não ficar preocupado, você vai perder o controle da situação. Então, muitas vezes, você é viciado em se preocupar porque você entende que isso é uma vantagem. Acredite, não é uma vantagem. Você é uma pessoa que vive 70%, 80% no futuro. Deixa eu te dar uma métrica aqui. 10% no passado, 60% no presente e 30% no futuro. Você vai para o futuro para você trazer a existência àquilo que não existe. Você vai para o passado para aprender com os seus erros e fazer melhor. E você fica no agora para você desfrutar do presente de fazer a tua vida acontecer. Hábito 2. Aprecie suas emoções. Isso não é simplesmente um passo. Isso tem que se transformar num hábito. Sabe qual que é o grande problema de algumas pessoas? É que elas ficam num momento de negação. E quanto mais você resiste, mais forte fica a emoção. Quanto mais você tenta fugir dessa emoção, do medo, da frustração, quanto mais você tenta anular ela, mais ela explode na tua cabeça. Quanto mais você tenta tirar ela, mais ela fica forte. O que você vai fazer hoje para você dominar suas emoções? Ó. Se liga. A partir de hoje, você vai se perguntar o que que posso aprender com esse sentimento que está batendo em mim agora? O que que eu posso aprender com medo? O que que eu posso aprender com esse sentimento de frustração? O que que eu posso aprender com esse sentimento de rejeição? Todas as emoções que vocês estão sentindo agora, elas servem para alguma coisa. Aprenda a apreciar suas emoções. Você vai começar a se fazer pergunta hoje. O que que eu posso aprender com essa emoção? A partir de hoje, você não vai falar que você tem emoções negativas, sentimentos negativos. a partir de hoje, você vai usar uma expressão chamada sinal de ação. A partir de hoje, você vai falar assim, o meu cérebro está me avisando que eu preciso fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Louca, eu estou com medo. Alguém vai falar assim, ué, mas como é que o medo pode servir para alguma coisa, Paulo? Vai para o décimo andar de um prédio e olha para baixo. Você vai descobrir por que que o medo serve quando ele é bem usado. Medo bem usado, pode ter certeza. Vai fazer você uma pessoa poderosa, uma pessoa que salva a sua vida todos os dias. Se você tem zero medo, você é uma pessoa que tem muita chance de entrar na frente de um carro e, bum, acabar com a tua vida. Até o medo lhe serve. O sentimento de frustração lhe serve. O sentimento de rejeição lhe serve. A partir de hoje, você é o cara das emoções. Você vai começar a olhar e vai você vai apreciar suas emoções. O medo te protege até certo ponto. Ele também pode te aprisionar. Você vai aprender qual é o sinal que o medo está te dando. A maioria das pessoas no mundo está aprisionada pelo medo. O medo, ele, na maioria das situações, ele vai ser justamente o limite que você precisa transpor para que você possa fazer acontecer em várias áreas da sua vida. Porque, se você não transpuser o limite do medo, você vai ficar paralisado. Como eu posso usar esse medo a meu favor? Você pode entender, inclusive, que é justamente nesse momento que você vai ultrapassar o limite do medo e quando você ultrapassar o limite do medo, você vai fazer acontecer. Então, você vai apreciar suas emoções. Porque parece muito teórico, mas quando você colocar na prática essa parada de apreciar suas emoções, você vai começar a canalizar sua energia. pegar essa tua emoção que está represada e vai deixar ela fluir. Quando ela fluir, vai ser impressionante. Vai ser como se você tivesse pegado uma bomba e jogado contra uma parede que você não conseguia atravessar. pare de resistir as suas emoções. Comece a contemplar e visualizar. Cara, como é que eu vou usar essa emoção a meu favor? Terceiro hábito que você vai instalar para controlar suas emoções. Seja curioso sobre o que a emoção está lhe oferecendo. Você tem que se perguntar o que eu quero realmente sentir. Você tem que se perguntar no que eu precisaria acreditar para que eu continue me sentindo como eu venho me sentindo. O que eu posso aprender com essa emoção? O que eu estou disposto a fazer para criar uma solução e dominar a situação agora? Quando você começar a enfiar perguntas nas suas emoções, você vai perceber a maior voadora da Terra em emoções que escravizavam você há 5 anos, há 10 anos. Seja curioso com a emoção. Bateu a ansiedade, bateu o medo, seja curioso. Começa a se perguntar. Vamos agora para o hábito 4 para você dominar suas emoções. O hábito 4 é o seguinte, seja confiante. Você que está sentindo o tempo todo essas ansiedades, sabe o que você não percebeu? Você não percebeu que você já dominou isso umas 30 vezes. Porque você fala assim para mim, ah Paulo, eu tive uma crise de ansiedade. sim, mas você passou por ela e você está aqui. Sabe o que você vai arquivar no seu cérebro agora? Você vai arquivar o seguinte, se eu venci no passado, eu venço agora. Como é que você venceu a ansiedade no passado? Como é que você venceu o medo de morrer? Como é que você venceu o medo de dar um troço? Volta lá, meu amigo, e veja como você dominou suas emoções. Tenha certeza que você pode hoje, agora, nesse momento, e que você vai poder no futuro. é só você lembrar, você já venceu várias vezes, quem falou que você não consegue, você já venceu essa emoção várias vezes. Pode aparecer quantas vezes quiser, você vai dar um comando. e já era. Acabou. Você domina. O que você fez naquela ocasião para você vencer? Faça isso de novo. Já apegado nessa situação, eu vou para o hábito 5. Domine no futuro. Você dominou as emoções, aí o seu cérebro já vai deixar você, muitas vezes, preocupado com o que virá depois. o que você faz? Faz um ensaio mental de você vencendo essa emoção no futuro. Seu cérebro não sabe distinguir entre o que é real e o que é irreal. Se você fizer um ensaio mental de você vencendo a emoção no futuro, quando acontecer, já era. Você vai mentalizar você conversando com a tua esposa num sentimento de paz. Você vai mentalizar você conversando com a tua esposa, com um amigo, com um sócio, com aquele sentimento de tranquilidade. Fazendo o que? Dominando no futuro. Isso é uma das habilidades mais violentas, mais tops, mais brutais que você pode adquirir aqui hoje. Domine no futuro. É o hábito número 5. Mentalize você enfrentando a situação. Visualize a situação que você vai enfrentar. domine no futuro. Faça ensaios mentais de você fazendo a prova. Faça ensaios mentais de você faturando um milhão por mês. Faça ensaios mentais de você correndo. Você precisa aprender a dominar no futuro. Domine suas emoções lá. Faça ensaios mentais. Você para ser uma pessoa de alto nível. Você para ser extraordinário. Você para ser uma pessoa gigante. você precisa aprender isso. Trazer à existência aquilo que não existe. Vamos para o hábito número 6. Fique animado e entre em ação. Agora que você já terminou os 5 primeiros passos, agora que você já identificou, agora que você tem um caminho para você seguir em todos os momentos, agora que você já sabe inclusive fazer um ensaio mental sobre o que vai acontecer no futuro, agora que você já sabe isso, o que você precisa entender? você precisa descobrir quais são as emoções com que você está lidando. Você pode fazer uma listinha, cara, e fazer ensaios mentais de como você vai lidar com essa emoção no futuro. Você vai criar um coragem. Aquilo que te destruía agora vai te fortalecer. Você vai mentalizar isso. O que acabava com você hoje vai te fortalecer. E você vai te fortalecer. Obrigado.